É uma honra tê-lo conosco, senhor. Obrigado, Tia Baca. Fiquem à vontade. Comam o quanto quiserem. Bom apetite. Muito obrigado. Bom dia. Ah, Lázaro, deixa disso. Vai logo fazer as pazes com a Suzana. Filha, faça as pazes com Lázaro. Não tem cabimento vocês ficarem sem se falar. Quer dizer que... que Marta foi pedida em casamento. Ela até desmaiou de susto, coitado. A minha irmã não lida muito bem com surpresas e sequer imaginou que o Malco teria essa coragem. O Malco teve coragem. Aliás... Aliás, sabe quem mais tem essa coragem? Quem? Eu. Zelote! Acha que eu não teria coragem de te pedir em casamento? Você tá falando sério? Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida, Bethânia. Zelote, Lázaro prometeu ao nosso pai que Marta se casaria primeiro e ela ainda não deu a resposta ao chefe da guarda, então... Você tá querendo dizer que aceitaria? Aceitaria se casar comigo, Bethânia? Sim! É claro que sim! Está bem! Está bem! Esperaremos! Sim! Onde está Jesus? Jesus está na mesa, ao centro. Mestre, com licença. Será que poderia me ajudar? Eu peço, por favor, que ordene a meu irmão que reparta comigo a herança que ele recebeu. Senhores, senhores, silêncio, silêncio. Quem me constituiu o juiz ou o mediador entre vocês? Tomem cuidado e se guardem de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então, pelo que é? Certa vez, um homem rico produziu uma colheita extraordinária. Mas, preocupado, falou consigo mesmo. E agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar esta colheita? Já sei. Ele pensou em fazer o maior. Ele disse destruirei meus celeiros e vou reconstruí-los maiores. e então guardarei neles todos os meus bens. Esse homem disse para a sua alma tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas qualquer um faria o mesmo lugar dele. só que Deus apareceu para ele e disse louco! Esta noite pedirão a sua alma e o que você tem preparado. E o que você tem preparado? Me diga, para quem ela será? assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. não fiquem aflitos com a comida terão que pôr na mesa e nem pelo que terão que vestir. a vida é mais do que alimento e o corpo é mais do que as vestes. observem os corvos que não semeiam e nem ceifam não tem despensas e nem celeiros e mesmo assim Deus os sustenta. Já vocês valem para ele muito mais do que valem as aves. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada.